Alô amigos do esporte, da sua TV Liberdade AL, a TV que respeita você, a TV de todos os esportes, a única aqui que está cobrindo o futebol amador aprequense em toda a região, aqui no amadorismo em Arapiaca, somente a TV Liberdade AL, a TV que respeita você. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like e também nos acompanhe aí no Instagram, TV Liberdade AL, direção-geral Priscila Anacleto, coordenação Tony Medeiros, aqui comigo sempre ele, Davi Ferris. Vamos com os clássicos desse final de semana, no futebol amador aprequense em toda a região, neste domingo, dia 25, no oferecimento, claro dela, Falco Uniformes Esportivos e Eventos, está na Falco, está na boa. Essa camisa é belíssima, né? Também o tecido 100%, meu amigo, qualidade, só na Falco, aqui em Casa das Peças, uma das equipes mais tradicionais de futebol amador aprequense, em Irapraque, em toda a região, realmente belíssima camisa, aqui fabricada pela Falco, na rua 30 de outubro, no centro de Arapiaca. Está na Falco? Está na boa? Anota aí, WhatsApp 9, 9603, 1580, no Fábio, Silvio Carrasco, Valdeir e também Rodrigo, toda a equipe da Falco, aquele abraço! Também em nome de Itafarel Móveis Planejados. Requinte, bom gosto e qualidade, só em Itafarel Móveis Planejados, meu amigo, rua Pedro Alexandre, aqui no bairro Carvaco, em Irapraque. Anota aí também, WhatsApp, Itafarel Móveis Planejados, 9, 9606, 6459, repetindo, 9, 9606, 6459, Irapraque, 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 Telecom, vamos com os clássicos, domingo, dia 25, Irapraque, toda a região, começando pelo Barcelona, do Zélia Barbosa, que vai encarar o que sobrou, às oito da manhã, no gol de placa, abraçando o Serginho aí, no gol de placa, na Massaranduba. Teremos domingo, lá no K10, Sítio Serrote, o Falco Internacional do Canaã. Valdeir, aquele abraço, Falco em busca de mais uma vitória, vai encarar o Internacional do Canaã, às oito da manhã, lá no K10, Sítio Serrote. Teremos também, Brusque do Vazinho, vai enfrentar o BCM Futebol Clube, às oito da manhã, no campo do Jurinha. É isso, Vazinho, aquele abraço. O Tess, amigo Elson, vai encarar o Big Cana, às oito da manhã, na Arena Santos. Valeu, Elson, aquele abraço também. O Arsenal da Cana Fistra, vai encarar o Areia Branca, às oito da manhã, no campo do Val. O Olímpicos, vai encarar o Boca Juniors, às nove da manhã, no gol de placa, lá na Massaranduba. Valeu, Serginho, aquele abraço, mais uma vez. O Corinthians, das balanças, vai encarar o Flamengo do César. O Corinthians da balança, de Geraldo Pociano, vai encarar o Flamengo do César, amigo de boa, às 14h30, com os dois quadros. O jogo vai ser lá, em Geraldo Pociano. Teremos também, Corinthians da Primavera. O Corinthians da Boa Vista, vai encarar o assinal do Furnas, às dez da manhã, no campo do Alasão, no campo do Nenê. Teremos também, o Corinthians da Primavera, vai encarar o Riacho Seco, às nove da manhã, no campo do Jurinha. Valeu, Sandro, aquele abraço aí, todo rapaziada, do Corinthians da Primavera. Teremos também, Vila Real do Bosque, Inter da Primavera, às oito da manhã, no campo do Alex, aqui no bairro Primavera. No Marques Esportes, teremos Luxúria e Jardim Esperança, às oito da manhã, aí, no Marques Esportes. Abraçando o Héctor e toda rapaziada. O Leões, abraçando aí o Juque, também o Roberto. O Leões vai enfrentar o Rafa Motos, às oito da manhã, no campo, do Jurinha. Vamos para mais jogos, no final de semana, teremos Eixã do Fojo, teremos às quatorze e trinta, Fluminense e Esportes Clube Ginipato. No campo do Cheves, às oito e trinta, teremos Máster de Giral e Máster da Vila São Francisco, no Alasão, no campo do Nenê. Às oito e meia, teremos Barcelona do Manoteles e os parceiros. Barcelona do Manoteles e os parceiros. Em Feira Grande, às quatorze e trinta, teremos Corinthians, da Boa Vista, de Feira Grande e também os Britos dos Carnudos. No sítio Pitubas, teremos Flamengo do Pitubas e Esportes Clube Giralense, às quatorze e trinta. E para finalizar, no sítio Alma. É, meu amigo, teremos Palmeiras do Sítio Alma e Guarani de Santo Isabel. Isso mesmo, lá no Sítio Alma. Palmeiras do Sítio Alma e Guarani de Santo Isabel. Cuidado, viu, Guarani e Santo Isabel. Aí no Sítio Alma, meu amigo, para ganhar do Palmeiras, realmente é dificílimo. Agradecendo nossos colaboradores aqui do Futebol Amador, o Piau, Jô Batista e o nosso amigo Jair, e o seu futebol amador. TV Liberdade L, a TV que respeita você, a TV de todos os esportes. Oferecimento Falco, uniforme esportivo e eventos, Rua Trinta de Itubro, no centro de Irapraca, e Trafalé Móveis Planejados, na Rua Pedro Alexandre, no bairro do Cavaco, e Ara Play, Ara Telecom. Sobre o link para você, futebol amador aqui, na sua TV Liberdade L, a TV de todos os esportes. Sobre o link para você, futebol amador aqui, na sua TV de todos os esportes.